E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raud histórico, aquele raud eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Barreto você é um dos príncipes do flow, nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para, nego, sem maldade as rimas é rara, daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata, pra mim isso não compensa, mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico, raço igual o Corinthians, você com a peça do Vasco Cê sabe, nego, se nós se tromba você não vinga, então, daquela maneira, nunca que... foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria, mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feiras Vai fazer o bagulho valer, porque não pode isso, eu quero fazer é bonito Mano, eu tô me sentindo um monstros S.A., meia limito desse inscrito Não ficou da hora, tá esquisito, eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda Se ela não corta, ficava bom, se ficasse bom, tava até da hora Sua função não encaixa no flow, é só derrima de coração Eu amo suas rimas desencrachadas, porque é isso que faz você ser o magrão Cê tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow, o melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos e ele tem grade, te apresento o vulgo JP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo, pois é o melhor MC de São Paulo Tem vulgo e o vulgo é prato, essa é a parada Eu não sou o melhor flow, eu também não sou o melhor MC Em construção, eu também não sou o melhor Ele tem vulgo e o vulgo é guri O que que dá, como que vai dar rima Eu te ataco, bota as mãos para cima Ainda eleva autoestima Sabe por que? Que você falou que eu tô capeta do Vasco Atirei no chão, cê botou a mão na cara e dançou TikTok igualzinho o churrasco Desafio logo o Jay, mano, agora que eu vou te dizer Vá desse cara, meu mano, agora você vai prender Desafio em Tóquio, mano, cê sabe quem sai disciplina Desafio em Tóquio, tonha de putureta, eu tô passando por cima Eu não te mato, meu mano, cê sabe que cê não consegue, já viu Vá desse cara, meu mano, cê sabe que agora morreu e já viu Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada, só bora, só bora Esse cara tá uma maçã Eu sei que cês gostam de encaixar do limite, só bora Seu cusão não vá ganhar de mim com o bloco que cê usava em 2019 Mas tá bom, ele falou que eu tô Toretto, vrum, passei Sabe que é o que? Mas agora eu sou esperto, isso é comum, eu sei Sabe por que? Se é o verso é o menos, se é o Toretto eu sou o Brian Eu cheguei, cê fala, droga, é o Brenos Mano, eu te mato, cê sabe que agora, que você vai morrer bem Em 2019, drogas é o Brenos, lá eu te parte também Mano, não pega, não sabe de nada, eu mando no improvisado Logo em 2019, o Jay A tá mandando, parece tão flow avançado Cê é maldade, mas sabe por que que eu represento o movimento? Cê era o Jay Alook, hoje é o Jay Aleg, se perdeu com o vento Tá, Brenos que vai fazendo essa rima Sabe por que? Que cê não colabora Se eu te batia na estudante, imagina o que eu faço agora Cê não faz nada, meu mano, agora cê sabe que eu mato esse cara Tapa no vento, não perto com o vento, agora estou rima na cara Pô, quem que não pega, não sabe de nada, meu mano, agora no frio Quem é o Brenos? Eu te conheço, aquele meme, o MC? Não, não é aquele meme inicial, que tá na sua frente e te pisa de outra maneira Que faz a rima que é boa, sabe por que que eu tô sem besteira Eu desafiei um MC foda, que a rima é exata Desafiei o melhor da Bahia, cadê o Jay Alegre? O que é que ele fala nessa batalha, mano, agora não dá pra entender? Esse é o melhor de Guarujos? Pera, cadê o Jay Aperto? HOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOVES 3, 2, 1... Você falou que eu era forte, bum emoji na tech Por isso que eu morte eu tebin em sagacidade Quando eu tô rimando, eu só falo verdade Tocou o bum Ancient, cê se этом na modalidade Então, bem, cê não entendeu que cachoa é quente no bum soup Cê sabe que agora cê no club, cê na MC C E tó, eu penni,ợi você idiota, com certeza manda eu, isso está esbloqueando aqui Os caras são bravos demais, rapaziada, deixa o lado, vocês querem um carrinho na sua bolsa agora. Você tá ligado, mano, que eu chego no sapatinho, eu sempre tô devagarinho, o flow você aprendeu com o tempo, é que aprendeu sozinho. Percebeu? Essa aqui é a improvisada, eu sei que toda vez que eu faço isso é o compromisso, eu vou dar pra cá, mas é igual. Só pra lá, 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 pra lá. Realmente eu tô nesse improvisado, eu faço esse verso que eu... Vai tomar porrada, o flow de Guarulhos tá perdido a minha quebrada. Você quer flow de Bumbê, você vai se ensinar aí nessas linhas, hoje eu mato o Dery, quem já saiu com a palinha? Entendendo, cê não entendeu, é um pouco reto Fez um fote boomer pro outro, aí o apreendeu certo Cada vez cê vai se fuder, do início ao sim Esse cara não faz derraper, vai morrer aqui Cabe por que cê não faz derraper assim? Deve te repetir, só pra morrer É que vem! 1, 2, 1, 2, 1 Quando cê se repite rima, sabem que é bom de bater Requisito é versado, cê não vai desenvolver Por isso que agora cê perde Sem repente eu falo toda semana, vou te chamar de Diffidelli Diffidelli, isso que você fala, você tá na pele Calma que eu sou Diffidelli, eu te mato com calma Diffidelli Porque eu trouxe um 10 pra minha alma Esse é o chulemó vacilação Veio correndo atrás do buzão Vem com a sandália, mas 10 dele não O dedo gigante arrastando no chão Que menino esquisito Seu dente tá comendo palmito Teu mano não se alucina Dente amarelo, tá escovando É com margarina Escuta aí de repente Caralho, eu vim vim pra ver o Johnny Que ia atacar de dente O próximo vídeo Vamo lá, o pessoal MC Tu é o Johnny É o Johnny MC Tá mais pra Rede Globo Hipocrisia a gente vê por aqui Não gostou não, tá à toa Johnny, hipocrisia em pessoa Tô tranquilão Primeiro para de gritar Aí chega pra trás Tá com o maior bafão Meu mano, deixa eu falar Se eu tô falando que seu dente é ruim Tá precisando melhorar Ele fala do dente Vou até tratar o meu conselho Que tu entende de repente Vou te falando Agora tu vai entender O cheiro do meu bafo é necessário Pra disfarçar o cheiro do teu cc É necessário Porra, rima tosca Vai pra casa do caralho Meu bafo é necessário Pra disfarçar o seu cc Mas precisava vir com o bafo Igual do Rio de Janeiro Não é bacana Na verdade Tá caroca igual eu A única praia que nós vai É Copacabana E ele falou Que eu corri atrás do busão Mó sacanagem Tá cheio de dinheiro Nem terão na minha passagem Deixa de ser sequela Habituada E por esse motivo Eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O clube pira é do tipo Que assassinos bota o cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo Seu bicho é bom bebo Eu tô desenvolvendo Cê não entendeu Cê não se esqueça Agora vê sentido Cê é vermelho E vou tomar uma sem cabeça E a rima que ele mandou No round passado Então toca o lugar Agora com seu aliado Eu não sou o São Glória Porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda Eu sou história feita ao vivo Vem comigo Eu sempre é impunente Cê falou que não é lenda Mas ainda poupete Cê não entendeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci em Wismith Já nasci em Wismith Não é espaço de bala E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Slit Chama o Nuno e o Skit Pra sua santa e vida Eu trouxe cartões e bala Mas não é que eu não vou se se fode Vem comigo Você sabe comigo Cê não pode Vai no chão chão ver E você é o moleque Ou seja Tira a dureca E põe a dureca Deixem nos comentários os melhores E você não precisa me apesar Sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo A boa hora Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixou nos comentários Sugestão de temas Qual o tema que você mais gosta De assistir aqui do canal RimaSolo HD Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre está assistindo o vídeo Aqui e está ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal RimaSolo HD Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos Aqui no canal RimaSolo HD Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você entenda De verdade E espero Espero de coração Que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal RimaSolo HD Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de encaixada no beat Eu sei que vocês gostam demais Desse tema aqui No canal RimaSolo HD Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal RimaSolo HD Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD Aqui